Música Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio por causa dos anjos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 10. O sinal de poderio a que Paulo se refere está relacionado com o poder espiritual, que ainda hoje é muito importante. Devemos nos submeter à autoridade devidamente indicada, fazer parte da ordem de Deus. O Senhor não derramará tudo o que tem para nós, até que tenhamos um relacionamento correto com as figuras de autoridade que nos designou para nos proteger e beneficiar. O poder de Deus é precioso e, portanto, precioso e poderoso demais para ser desperdiçado em uma alma insubmissa. As mulheres precisam dessa proteção espiritual, responsável por defendê-la do inimigo da alma. Quando a proteção é feita de maneira certa, com firmeza, humildade, bondade e respeito, e não por meio de abuso, arrogância, rispidez ou falta de amor. Torna-se um elemento de segurança para a mulher e direciona corretamente sua vida. Mais e mais mulheres cristãs têm encontrado uma porta aberta para se tornar o que foram criadas para ser. Estão avançando em diferentes áreas de especialização e ministério, fazendo a diferença em suas esferas de influência. Então, compreendo que não constituem apenas... Espera aí, deixa eu ver se eu não me perco aqui... Uma reflexão tardia da ordem de Deus. Fomos criadas com um propósito especial. As mulheres são cada vez mais capacitadas para cumprir seu destino, porque mais homens estão assumindo sua função de liderança e autoridade espiritual. Em respostas, orações de incontáveis mulheres e algo pelo que todas devem louvar a Deus. Quando a mulher confia em que o poder de Deus fluirá mediante as autoridades que Ele colocou sobre ela, poderá distinguir-se e crescer, mudando-se ao mundo pelo poder do Espírito de Deus. Ore para agir corretamente com a autoridade espiritual em sua vida. Amém? Música